É a família gremista, todo mundo domingo, vindo diretamente da onde? Sou meu povo! Mas que maravilha! Como é que é hoje o último jogo da Arena com o Luiz Soares? Sou o Ares, três! O que poderíamos dizer para o Luiz Soares, como despedida? Head trick dele, head trick! Já temos um substituto para ele para 2024? Acho que não! Difícil? Difícilmente, da mãe dele é difícil. Tá bem, então, bom jogo para nós!